Quinta no SBT, 9 e 15 da noite, 9 secretos, como funciona esse mercado que movimenta muito dinheiro, conexão repórter com Roberto Cabrini, 10 e 15, Ana Raio vive um momento único, mas a dúvida pode destruir sonhos, Ana Raio e Zé Provão, e às 11 da noite, eles estão no clima da alegria, esbanja o alto astral, a praça é nossa, quinta no SBT.